Olha aí, pessoal. Dona Milagre agora vai tá arrancando aí algumas graviolas, né? Tá olhando aqui, ó. Olha o tamanho. Essas graviolas aí tem na faixa de 3, 4 quilos. Cada um, pessoal. Amanhã eu vou tá levando pra vender lá na feia. Isso daí tá quase rachando ali, ó. Olha o tamanho daquela lá de cima, galera, ó. É muita graviola aqui embaixo, ó. Vamos ver qual é que tá mais ou menos aí pra tá arrancando. Bastante cuidado aí. Olha só. Olha aqui, ó. Tante graviola aí, galera. Uma graviola dessa aí, pessoal, se vocês querem saber aí quanto que eu tô vendendo uma graviola dessa aí, ó. Passou de 4 quilos aí, é 40, 45 reais. Faixa de 4, 5 quilos aí, é de 45 reais, 40. Até 3 quilos, é 30 reais. E 12 quilos, 12 quilos e meio, 25, 20 reais. Olha aí, ó. Dona Milagre já tirou aqui uma. Olha aí, galera. Olha aí, galera, ó. Essa aqui já vai tá madura, ó. Ó. Você apertou nela, ó. Tá vendo meu dedo afundando aqui? Essa aqui já tá madurinha. E agora ela tá trazendo outra aqui, ó. Coloca aqui, mãe. Tá madurando. Já tá molhecendo aqui a pontinha aqui, ó. Aqui, ó. Tá molhecendo. Amanhã já tá madurinha. Isso aí, galera. Essas duas aqui. Olha só que linda aqui, ó. Já estamos colhendo aqui as graviolas, galera, ó. Madura já essas duas aqui, ó. Ó. Essas aqui eu vou vender a 30 reais cada uma. Porque não tá muito grande, galera. Tá pequena ainda. Galera, hoje mais um vídeo pra vocês mostrando aqui a nossa colheita de graviola, pessoal. É isso aí, ó. Mostrando aqui pra vocês que hoje a gente começou aqui a colher aqui as graviolas aí, galera, ó. Graviola aí de 3, 4, 5 quilos, 2 quilos. Tem graviola de todo jeito. Eu vou tá colhendo essas graviolas. Vou colocar ela aqui. Depois, pessoal, a gente vai lavar, organizar tudinho. E depois a gente vai vender aí, galera. Fala, galera do Ruxinho. Galera, eu tô aqui com mais uma graviola que eu tirei aqui. Galera, essa é grande, ó. Olha o tamanho dessa graviola aí, meu povo. Essa graviola aqui, ela pesa uns 4 quilos. Eu vou... Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou pesar e vou mostrar aqui pra vocês não dizerem que eu tô... Ah, tá mentindo. Pra mostrar o peso das graviolas, galera, ó. Levando mais uma graviola aqui. Colhida aqui na chácara agora. Agora, pessoal, que já tem bastante que eu tô colhendo aqui, pessoal, ó. Olha só aí, galera, ó. E é isso aí. Aqui é dinheiro vivo. Graviola, cheguei lá na feira, eu tô vendendo tudo, ó. Vinte, trinta, quarenta reais, vinte e cinco. E é isso aí, né? Vamos vender tudo amanhã. Se Deus quiser. Quem acompanhou os vídeos da graviola aí, pessoal, mostrando pra vocês aí o resultado da nossa primeira colheita de gaviola do ano de dois mil e vinte e três. Olha aí, galera, ó. Graviola aqui. Foi tirada aqui. Eu nem sei quanto que tem. Acho que tem umas quatorze, quinze graviolas aqui, ó. Olha aí, galera. Acabei de colher aqui esse tanto de graviola. E tamo aí mostrando pra vocês. Olha só que maravilha, galera, ó. Tem graviola de todo tamanho. Graviola de cinco quilos, de três quilos, quatro quilos. Olha só o tanto de graviola. Tem graviola de pequenininha aí, dois quilos. Olha aí, galera, que maravilha aí, ó. Mostrando aqui pra vocês o resultado da nossa colheita aqui de graviola. Galera, é amanhã. Eu vou tá vendendo todas essas graviolas aí, pessoal. Ó, cada graviola delas aqui, ó, vale entre quarenta e cinco, quarenta, trinta, trinta e cinco, vinte, dez reais. Aqui tem graviola de todos os valores. E é isso aí, galera. Eu vou pegar essa daqui, mostro aqui pra vocês, ó, que a graviola tá tão grande que eu não tô dando conta. Olha só o tamanho dessa graviola essa aqui, ó. É uma das maiores, ó. Essa tá bonita, ó. Olha só que graviola maravilhosa, ó, 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 ó. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau, obrigado!